Bom dia, e sim, é 8h37 da manhã E esse caramelo tudo na boa Meu, acabei de tomar banho cedo Eu nunca acordo cedo na minha vida E hoje eu tô acordado cedo Mas não é que eu acordei cedo Eu só tô acordado cedo Porque eu tô virado Eu não dormi desde ontem Tipo, eu não tô com sono, sabe? Eu tô tipo Então eu só vou me trocar aqui rapidinho E a gente já começa esse vídeo, fechou? Hoje eu tô num estilo meio gangsta, né? Ó, ó, ó Quase que eu derrubo a câmera, né? Mano, olha esse estilo aqui, moleque Cê é louco Como sapateado do santo Eu achei que cê tá bravo, mas cê tá todo aí Eu dei escovar o dente Se eu dei escovar o dente? Ah Por que que você tá escovando com a minha escova? Eu peguei no... Eu não acredito no... Não, eu fico pensando agora Porque eu acordo todo dia à tarde, sabe? Eu acordo sempre 5h da tarde E o meu meia acorda 8h da manhã Agora eu fico pensando que todo dia Deve escovar com a minha escova E eu nem sei disso, né? Deve escovar todo dia com a minha escova E quem se ferra? Quem? Eu, né? Mas tem cara de que escova todo dia Porque se você... Eu não escovo Ah não, imagina Só hoje Só hoje Por acaso hoje que eu vi Ela escovou hoje A gente tava com problema de água aqui em casa Pra ter que ficar comprando galão e tudo mais E a gente comprou isso aqui E isso aqui, ó Que você faz assim e... Moleia a mesa toda Meu, eu tô indo no pet shop da minha mãe agora E eu tô indignado de como eu tô gangue esta hoje Tipo, ó... Não, é sério Eu tô muito gangue Acabei de chegar aqui no pet shop da minha mãe Oi, mano! E aí? Vim ajudar hoje Vim ajudar você Hoje eu vou dar apoio moral Oi, esse gato norte Mano, ele me olhou com uma cara Tipo, sai daqui Deixa eu comer Meu, é sério Eu tô sem dormir até agora E eu tô, tipo, mó elétrico Não sei por quê Mano, é sério Eu não sei por que eu tô elétrico Mas, sabe? Eu acho que se em qualquer momento Eu vou dormir, tipo, do nada Tô aqui parada E do nada eu vou... Uau! Minuto, por causa de um negocinho desse O que que a pessoa fez? Que a pessoa te mordeu? Foi ao dedo Olha Espeio, hein? Tá se tornando? Tá o dedão Uau! Ai, que morta Tô aqui sem fazer nada Mas, pelo menos, agora eu tenho um wi-fi Aqui eu faço Eu coloco um funkão Pra todo mundo lembrar, só Vamos grata Eu saí do pet shop da minha mãe agora Pra mim comprar uma tinta Porque eu resolvi trollar meu pai Tipo, do nada Eu tive uma ideia pra trollar meu pai E aí eu vou comprar essa tinta E vou trocar pelo shampoo do meu pai, entendeu? Tipo, eu vou pegar a tinta Vou colocar no shampoo do meu pai Ele vai passar no cabelo E espero que pinte, pelo menos, né? Eu vi isso no canal do Gabo Eu vi ele trollando o afro E eu resolvi fazer isso também com o meu pai Porque, mano, meu pai vai ficar muito engraçado com o cabelo rosa E outro, eu tô indo lá E eu espero que tenha tinta Tá assim que se mandou um buraco Maior que minha cabeça agora O que a pessoa faz quando ela para no farol? Ela fica assim, ó Tá Uau! Shit! O cara do lado ficou me olhando com a cara Tipo, de que eu sou doente mental Eu não sou doente mental Ah, eu sou sim! Mano, é sério Faz 12 horas que eu tô nesse farol aqui O farol não abre Abriu Foi só falar, tá vendo? Se você não reclamar com o farol, ele não abre nunca Oi, barquinho, meu amor Oi, lindão Oi, lindão Olha só que coisa maluinda Acabei de chegar em casa e olha aqui a tinta rosa, mano Foi a única coisa que eu consegui achar Eu também tava com um pouco de preguiça de procurar muito, né? Mas, tipo, a primeira loja que eu fui tinha isso Eu comprei isso Eu espero que dê certo, né, mano? Não tem como não dar certo Tem tinta rosa no cabelo do meu pai Vai dar certo Mas a gente tem dois shampoos Tem o branco, que é da minha mãe E tem esse preto aqui Que é de homem, que é meu e do meu pai Então só eu e meu pai usa Ele saiu de casa pra andar de bicicleta Faz o quê? Uns 15 minutos, 20 minutos No máximo E ele volta daqui umas duas horas Aí, por acaso, ele chega e não lava o cabelo Sabe? Só chega, mole o corpo Passa um sabonete e não lava o cabelo Aí, nossa trollagem, né? Meu, agora a gente vai passar tudo aqui dentro Tá vendo? Nossa, fede muito Mano, olha a lateral dele como tá Se liga como é rosa Tá vendo? É muito rosa, olha isso Agora que eu já passei muito Mas muito mesmo Eu vou limpar aqui, né? Porque do nada Se ele ver isso aqui rosa, ele vai desconfiar Então já deixa o like nesse vídeo também Porque o YouTube tá muito chato Aí se você deixa o like Você vai começar a receber meus vídeos, entendeu? E outra, não custa nada também deixar o gostei, né? É só você aí embaixo clicar no gostei E continuar assistindo o vídeo normalmente Se você não for inscrito, já se inscreve Me segue em todas as redes sociais Meu Instagram, arrobojoãozinho Tá aí na descrição Todas as minhas redes sociais Me segue lá no Instagram Pra gente ter um contato mais direto Eu e você, só Então deixa o like Se inscreve no canal E na hora que meu pai chegar A gente volta com essa trollagem Aí, vamos ver Você andou muito? Pô, mano Não deu mais O canal fácil, tô andando mais Oi? Hoje eu fui até o Arcológico E na volta Até o Casterucho Caraca, você foi longe mesmo Passei direto Eu quero ir lá no... Eu tô ensaiando Que eu moro Lá no brincadão do Casterucho Rapaziada, meu pai já tá tomando um banho Nossa, ele acabou de entrar no box Pra falar a verdade Eu não sei se vocês escutaram o barulho Daqui a pouco Eu vou falar pra ele usar o shampoo Alguma coisa assim Porque eu tô com medo dele não usar o shampoo Sabe? Só molhar o corpo assim Acabar não usando o shampoo Pai Oi? Você já viu esse shampoo preto Que a mãe comprou? É mó bom Esse shampoo preto Que a mãe comprou É bom? Já usei É bom, né? É Eu tô passando todo dia Gente, vou ter que ficar esperando aqui Porque se eu não usar a trollagem Vai estar totalmente errada Então vamos esperar aqui, né? Nossa, quase que eu me afoguei Quase que eu me engasguei agora Era pra eu morrer tipo 100% afogado Com essa 25 milhões de galas Que? Por que? Que foi? Tá rosa? Aparece aí pra me ver Tá muito engraçado Passa o shampoo, vê se sai Passa o da mãe por cima Passa o da mãe por cima No vídeo aí pra me ver Tô vendo que se não sair Ele vai me matar Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo É nóis Tamo junto Valeu